Boa noite, campeões! Vamos com a HMS na área mais uma vez. Eu tô indo, sei o que falar, mas vou falar live daqui a pouco, hein? Não perca! Essa dica bem rápida pra vocês é o seguinte, a respeito de educativo. Cara, quando a gente faz o trabalho de educativo, pode ser pra várias finalidades. Uma delas é pra aquecer o corpo, antes de começar algum treino. Outra delas é pra você desenvolver a sua técnica de corrida. Se você quiser focar mais em aprimorar a sua técnica de corrida, procure fazer no educativo exatamente o que você precisa fazer na hora que você tá correndo, na hora que você tá treinando, na hora que você tá competindo. Porque muitas vezes tem alguns atletas que de repente querem melhorar a técnica de corrida, só que fazem coisas no educativo com essa intenção que não tem praticamente nada a ver com o jeito que ele vai correr. Por exemplo, vou dar exemplo pra vocês. Se você quiser fazer um trabalho pra aquecer, um tipo de trabalho de educativo, que até pega um pouco da musculatura, mas é mais pra aquecimento. Você pode fazer várias variações. Você pode fazer aqui o polichinelo, levantando o braço. Você pode fazer, sei lá, esse daqui também, batendo palminha. Você pode fazer, sei lá, algum outro assim, coisas assim relacionadas. Isso se você quiser aquecer. Agora, se você quiser trabalhar um pouco mais a sua técnica, procure replicar nos educativos da maneira mais específica, se comparado ao jeito que você corre. Por exemplo, igual aqui, o skip. Isso daqui é muito específico com a corrida em si. Então, aqui, você consegue trabalhar mais a técnica. Por quê? Porque você tá fazendo um movimento praticamente idêntico ao que você vai fazer quando correr. E quando você faz o skipping aqui, o que você tem que se ligar? O jeito que você tá trabalhando a sua aterrissagem, o jeito que seus pés estão batendo no chão. E uma coisa que não pode ser menosprezada, que muitas vezes é, é a leveza no braço. Bracinho leve, entendeu? Você não precisa ter a intenção de fazer isso aqui, jogar o braço. Na hora que você corre, você não faz isso aqui, entendeu? Você fica aqui, bracinho leve, entendeu? Então, o educativo, quando você quiser trabalhar a técnica, você tem que fazer nele o que você pretende fazer na corrida. Agora, quando você quer fazer aquecimento, aí você pode improvisar do jeito que você quiser, entendeu? Porque muitas vezes você pode errar, achando que você tá melhorando sua técnica, quando na realidade você só tá fazendo movimentos aleatórios, que não vai te ajudar em quase nada no que diz respeito à memorização da prática de correr. Você tá conseguindo entender o que eu tô falando? Então, basicamente, é isso. Tem várias formas, né? Igual aqui também, ó. Quando você levanta uma perna mais do que a outra, aqui, de alguma forma, você trabalha em conjunto os dois pés também. Ao mesmo tempo, bracinho leve. Quando a gente fala em técnica, a parte do braço é a que mais entra em questão. Em todos eles, trabalho de braço é esse aqui, ó. Leveza, bracinho leve, pra frente e pra trás, sem levar muito na frente. Agora, quando se fala em aquecimento, aí os braços, principalmente, que são os alvos, né? Aí você pode improvisar, só que se liga nessas dicas, que eu tenho certeza que pode ser muito benéfico pra você. Daqui a pouco, live de Orson MS, focado, centrado, hoje, para tudo sempre. Telegram, Instagram, conteúdos inéditos, hein?